Conta um pouquinho da sua história para a gente. Tenho 56 anos, eu sou de Sobral, Ceará. Já faz um tempinho que eu tento emagrecer, mas não consigo. Mas Deus mandou esse anjo para mim. Eu vi você, encontrei você no Instagram. Aí eu postei, né? Eu disse, mira, vou seguir esse homem para ver o que ele tem de bom para me oferecer. Aí eu comecei a seguir o senhor e ouvir sempre, né? Aí veio a semana do emagrecimento. Eu disse, eu estou dentro. Eu vou emagrecer. Aí eu tinha uma amiga minha comigo aqui na minha casa, disse assim, amiga. Esse ano de 2023, eu vou entrar o 2024 magrinha. Não cheguei ainda no peso não, mas eu já perdi 11,7 kg. Mas eu estou muito feliz. Foi devagarzinho, mas eu consegui. Estou continuando e não quero me pesar agora, que eu me pesei em dia 21. Vou passar uns dois meses aí sem me pesar, para ver se eu perdi mais. E eu estou tentando. O devagarzinho dela, gente, é em 45 dias, tá? Que ela perdeu 11 kg. Mas a primeira coisa, me fala assim, o que você já fez de loucura assim para tentar emagrecer? Conta um pouquinho para a gente. Olha, eu já tenho feito um monte de coisa, mas não deu certo não. Mas dessa vez eu consegui. E me conta, assim, quando você foi, participou da semana do emagrecimento, quais os sintomas, assim, que você descobriu que tinha algum problema hormonal aí, escondido, que você não sabia? Olha, vou lhe dizer muita coisa, viu? Muita coisa. Eu tinha muita ansiedade. Muito mesmo, eu ficava em pânico com a ansiedade. E refluxo, gordura no fígado, tinha gastrite. Eu estou me sentindo bem, eu estou bem melhor. Me sentindo, eu estou bem, eu estou ótima. E aos pouquinhos eu vou conseguir chegar na minha meta, que eu quero, que eu ainda estou com 81 kg, eu acho. E eu ainda quero perder mais uns quilinhos aí ainda. E a gente vai perder todos os quilinhos. Eu cheguei, né, até essa dúvida, mas eu confiei em você e confiei em mim. Eu disse, eu vou meter cara e eu vou conseguir. E estou aqui, né? E o povo na sua casa, o que achava disso? Bom, eu moro sozinha, eu sou viúva, tenho só uma amiga minha, os meus netos, que andam aqui em casa. Aí eu disse para eles que eu ia fazer essa tentativa de emagrecer, né, com o senhor. Aí todo mundo disse assim, e tu confia? Eu disse assim, eu estou confiando nele. Eu vou confiar nele e eu vou emagrecer com ele. E estou aqui, né, tentando. E hoje, quando eles te veem quase 12 quilômetros de emagre, o que eles falam para você? Todo mundo se admirando. Antes da passagem do ano, eu botei umas fotos aqui de frente, aqui à minha casa, né? Aí você falou, já botei essa foto no WhatsApp. Ô, mas foi tanta gente perguntando o que foi que você fez, você está tão magria. Eu disse assim, o doutor Renan, meu anjo que apareceu para mim, Deus mandou. E eu estou aqui, eu vou conseguir, se Deus quiser, a minha meta de emagrecer mais. E você imaginou que você ia ter um resultado de emagrecimento desse em tão pouco tempo, Maria? Como é? Não entendi. Você imaginou que você ia ter um resultado desse de emagrecimento em tão pouco tempo, 45 dias? Eu não imaginava que eu ia conseguir, porque eu tenho um problema muito sério de intestino preso, né? E eu cheguei a perder esses 11, quase 12 quilos, né? A minha amiga ali. Melhorei muito, estou me sentindo bem. Aí, deixa eu mostrar uma coisa para você, né? Olha isso aqui. Você lembra? Você imaginou que você estava assim? Olha isso daqui. A diferença está grande, né? Olha a diferença em 45 dias dessa barriga. Eu fiquei tão impressionado. Eu falei assim, não, a gente tem que chamar a Marilena. Porque assim, vocês estão, às vezes, acostumadas a ver a barriguinha de vocês. Vocês estão acostumadas. Mas na hora que você tira a foto, você vê a realidade. Olha a diferença. Imagina na roupa como que está, como que você ficou com autoestima lá em cima. Tudo fica mais bonito, tudo fica melhor, né? Ai, tudo de bom. Se eu lhe disser que eu tinha roupa minha aí, bermuda, sorte meu com a numeração 42, está servindo, entrando tranquilo em mim. Eu já estava passando para os 48. Eu disse, não, eu tenho que dar um basta. Eu tenho que parar aqui, já chega. Aí, se eu vou resolver entrar em 2024, magra. E conseguimos. E conseguimos. E vamos emagrecer mais, né, Marilena? Vamos sim. Vamos sim. Se Deus quiser, e digo para as minhas aí que sigam o doutor Renan, que vai dar certo. E olha só, Marilena. Confie nele que vai dar certo. Temos certeza que ele é um anjo que Deus está mandando para a gente. É, mas eu pego no pé. Vocês têm que fazer a parte de vocês também. Marilena trouxe ela aqui, gente, porque ela tinha quase todos os cinco sinais que eu conversei com vocês aqui hoje. resistência insulínica, vários dos sinais. Ela falou... Essas manchinhas... Fala, Fábio. Depois eu falo. Pode falar das manchinhas. Essas manchinhas escuras já estavam aqui no pescoço, debaixo aqui do peito. Já estava aparecendo já bem muito. Aí, depois que eu estava ali ouvindo, eu disse, menina, tem uma coisa errada aqui. Então, é isso aí que está acontecendo comigo. Eu vou entrar nessa daqui. Vai dar certo. Vai dar certo. E deu certo, né, Marilena? Deu certo, sim. O que você daria de recado para essa mulherada que está aqui te vendo hoje? Elas ainda vão participar da Semana de Emagrecimento Feminino. Elas estão começando aqui. O que você falaria para elas? Que elas confiem que vai dar certo. Está dando certo. E não é só eu que estou dizendo isso. As que estão todas com você do ano passado para cá, com certeza, ela vai dizer a mesma coisa. Que pode entrar e confiar que vai dar certo. Porque é sério. O programa é sério. E vai dar certo. Marilena, queria agradecer a sua participação. Você brilhou, você arrasou. Você veio toda arrumada, toda maquiada para ver a gente. E você hoje plantou a sementinha de motivação na casa de cada uma dessas mulheres. Porque se você conseguiu todas elas... Eu tenho duas pessoas na minha vida, minha irmã e uma sobrinha, que é a Patrícia e a Valda. Estão precisando muito do seu. E consertei, eu mandei para elas o aviãozinho. Mandei para cinco pessoas. E eu espero que elas tenham... Estavam vendo sua live. A tocar no coração delas, que precisa do senhor. Obrigado. É, tem que levar a sério. Você foi uma pessoa maravilhosa. Assim, eu digo, é com ele, eu nunca entrei. Não, mas agora eu vou conseguir e conseguir. Estou conseguindo. E vou conseguir ficar no peso que eu quero. Vai sim. E para mim, esses quase 12 quilos, para mim, já foi uma vitória muito grande. Porque para mim era muito difícil. Eu precisava de uma pessoa para me ajudar a chegar onde eu cheguei. Eu hoje vejo minhas roupas, vou para o espelho, eu digo, nem estou acreditando que sou eu. É boa demais. É maravilhoso. E isso que acontecia com você, acontece com todas essas mulheres que estão aqui. Tentam, tentam, não emagrecem. Mas por quê? Porque elas não fizeram o que você fez. Descobrir os problemas da base hormonal metabólica e tratar cada um deles, para que você conseguisse emagrecer quase 12 quilos em 45 dias. Foi incrível, viu, Marilena? Como eu queria ter conseguido os 20 quilos, né? Mas não deu. Mas eu estou satisfeito com o pouco que eu perdi. Pouco não, para mim foi muito. Muito, muito. 12 quilos em 45 dias é um resultado fantástico. Você está de parabéns, viu, Marilena? Marilena, olha, quero agradecer a sua participação. Você brilhou, você arrasou. E depois você dá uma olhadinha aqui nos comentários, está pipocando de elogios para você. Você vai ficar muito feliz de ler tudo o que está aqui. Tá bom? Pois também. Muito obrigado. Foi um prazer te receber. Muito obrigado pelo trabalho. E continue motivando as suas irmãs, as suas amigas, todo mundo que você conhece. Vou sim, eu vou sim, eu vou fazê-las emagrecer, elas vão ficar magrinhas. Tchau.